Estamos iniciando a videoaula 156, onde encontramos ou localizamos a calculadora no AutoCAD, AutoCAD 2023. Esta aula foi sugestão de um aluno. Para localizarmos a calculadora, temos três formas, três maneiras. A primeira maneira, talvez seja mais fácil. Aqui em Utilities, é só selecionar a calculadora aqui, a figura ou ícone da calculadora, Quick Calculator. A calculadora vem aqui para o trabalho. Segurando com o botão esquerdo aqui, você move a calculadora. Se você aproximar aqui da esquerda da tela, você pode fixar. Ela pode ficar fixada aqui, mas eu não gosto de deixar fixada aqui. Perceba que ela vai sumir. Se você soltar o mouse, ela fica fixada. Eu prefiro deixar solta. Assim, você coloca onde você acha melhor para fazer seus cálculos. É uma calculadora científica. Aqui, fechamos. Vamos para as outras duas formas. fechamos. Ctrl 8 pelo teclado ou digite Quick Cal. Ctrl 8. Ctrl 8. Ctrl 8. A calculadora volta aqui para a nossa tela de trabalho. feche e digite Quick. Aparece já aqui. Dê Enter ou selecione aqui com o botão esquerdo do mouse. E você faz as contas. E você utiliza a calculadora normalmente como qualquer calculadora científica. Aí você faz a conta que quiser. Exemplo, né? 8 vezes 8 igual. Ele já dá o resultado aqui em cima. E assim por diante. Com o botão direito aqui. Botão direito e você pode limpar o histórico. 20 mais 50. Exemplo, né? Conta simples. 20 mais 50. Ele já te dá o resultado de 70. Botão direito aqui e você limpa o histórico. As operações são iguais a uma calculadora científica. Essa aula aqui é uma aula rápida. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, queria agradecer a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula.